Depoimento do delegado Amadeu Trevisan, responsável pelo inquérito da morte do jogador Daniel Correia Freitas, encerrou o terceiro dia das audiências de instrução e também desta fase de depoimentos envolvendo testemunhas de acusação. Ela tinha o domínio do momento, ela poderia muito bem, como esposa, impedir que esse fato acontecesse também. E quando ela diz, eu não quero que aconteça aqui, vou repetir, ela também não está preocupada que esse fato aconteça fora. Além do delegado, outros dois policiais civis da Delegacia de São José dos Pinhais, que investigaram o caso, também prestaram depoimento. Um dos mais esperados ocorreu no segundo dia e foi o da dona Eliane, mãe do jogador Daniel Correia, que ficou pela primeira vez frente a frente com os réus. Tenho Deus no coração, eu tenho certeza que Deus vai me dar paz. E meu filho está lá do lado dele e tenho certeza que ele está olhando por mim. Os acusados pela morte do jogador, Edson Brits Jr., Cristiana Brits, Alana Brits, Eduardo da Silva, Igor King, David William da Silva, além de Evelyn Brizola Perus, que é a única que não está presa, foram vistos pelos corredores do Fórum de São José dos Pinhais. Aparentemente mais magros e sem as tradicionais roupas do sistema prisional, os réus neste processo deverão ser os últimos a serem ouvidos. Após as audiências com os policiais, a juíza Luciane Martins de Paula, da primeira vara criminal aqui de São José dos Pinhais, decidiu marcar novas audiências para outras datas. Isso porque, ao todo, mais de 70 testemunhas foram convocadas. Por isso, a juíza já definiu que as audiências serão retomadas nos dias 1º, 2º e 3º de abril, já que não foi possível ouvir todos os envolvidos nesses três dias. Ainda nesta semana, a história pode ganhar um novo capítulo. A filha do casal Edson e Cristiana Brits, a jovem Alana Brits, de 18 anos, pode ser colocada em liberdade nesta quinta-feira, caso o Tribunal de Justiça do Paraná conceda o pedido de habeas corpus, impetrado pela defesa ainda em dezembro. Alana foi denunciada por fraude processual.